Música Vamos abrir as nossas bíblias no livro de 1 Samuel, capítulo 1. Nós hoje vamos falar sobre justificação. E você vai sair daqui justificado para voar mais longe. Amém? Quando a gente tem culpa, quando a gente carrega peso, quando a gente tem acusação, aquilo não anda na nossa vida. Isso puxa a gente para trás, mas hoje o Senhor vai te dar asas como águias. Vai sair daqui justificado pelo sangue do cordeiro para ir muito mais longe. 1 Samuel, capítulo 1, diz assim. Houve um homem de Ramatain, Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jorão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi, Efraimita. Tinha ele duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Este homem subia da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. Estavam ali os dois filhos de Eliú, Ófine e Finéas, como sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, dava a ele porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéreo. Leia comigo vocês. A sua rival a provocava excessivamente para irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano. E todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse, Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que dez filhos? Até aí. Ana era estéreo, porque Deus tinha um plano maior na vida dela. Então, Deus tinha um caminho maior. E para que ela pudesse andar no caminho do Senhor e desejar esse caminho, então o Senhor encerrou a madre dela. Quer dizer, ela era estéreo não porque ela tivesse feito pecado, não porque ela tivesse errado, não porque ela fosse uma pessoa má, não porque ela veio de uma maldição hereditária, não porque ela tivesse uma enfermidade, uma doença, mas Deus tinha um propósito na vida dela. E a única maneira dela se abrir para esse propósito maior na vida dela, era ela sentindo alguma dor, alguma situação que a fizesse buscar a Deus, que a fizesse ir até o altar de Deus. Demorou muito para isso, demorou bastante, porque ela se sentia injustiçada e na verdade estava. E se você for pensar, ela não só era, mas realmente não era só um sentimento. Por que que eu, por que que comigo acontece isso daqui? Isso aqui é uma injustiça. Essa semana, eu até, não sei se eu postei no Instagram, se eu mandei para o grupo de transmissão, não sei. Quem já andou no caminho da injustiça, sabe como é ruim você ser injustiçado e punido por alguma coisa que você não fez, não deve e não tem culpa. Quem já andou nesse caminho, sabe o quanto que a gente, o quanto que se deseja andar no caminho da justiça. Senhor, me coloca no caminho da justiça, me coloca no trilho da justiça, na vereda da justiça. Por amor do teu nome, tira o peso da minha alma, porque a injustiça traz peso para a sua alma. Traz inconformismo, traz revolta, às vezes traz até um espírito de blasfêmia e de ódio contra Deus e contra tudo. Por que? Por que? Queridos, tem muita gente que quer uma explicação, melhor do que uma explicação é uma solução. O que vocês acham? Quem quer ficar com solução aqui? Então eu falo, Senhor, eu abro mão das explicações, resolve a minha vida, resolve a minha vida, Senhor, por amor do teu nome. Amém? O que adianta explicar e você continuar igual? Adianta? Não. Em nome de Jesus, essa luta tem um propósito de Deus na tua vida. Deus vai reverter essa situação e vai dar propósito para toda essa injustiça. Eu estou olhando aqui um casal querido, eu dou sempre testemunho de vocês, mas ele foi injustiçado pela família. E do dia para a noite, trabalhava numa empresa familiar, a família pôs eles para fora sem nada. E ainda deram um jeito de prejudicá-lo, de difamá-lo e prejudicá-lo. E eu lembro quando eles vieram aqui chorando, orando, falando, não sabemos nem onde vai morar, o que a gente vai comer, o que a gente vai fazer da vida da gente. Ora, agora, Deus mudou tanto a sorte deles. Tanto, 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 que hoje eles abençoam essa família. Hoje eles ajudam essa família. O Senhor os colocou em um lugar mais alto. Injustiças que vêm, injustiças de homens que vêm para mostrar a justiça de Deus na tua vida. Que vêm para trazer a justificação de Deus para a tua vida. Amém? Então, se você está debaixo de algum tipo, você se sente injustiçado, Senhor, por que comigo? Tem gente muito pior, por que comigo? Isso aqui é injusto. Quem diz que esse mundo é justo, gente? Quem falou? Está escrita onde isso daí? O que eu queria saber? Mas, existe um Deus que é justo, que é bom e que a sua fidelidade dura para sempre. E existe um Deus também que nos justifica. Aleluia! Que quando você erra, que quando você peca, que quando você falha, que quando você não faz certo, Ele te justifica. E o Senhor está aqui para te justificar e para fazer justiça na tua vida por amor a Jesus Cristo. Amém? Recebe esse alívio, essa graça de Deus, esse tempo novo, esse revestimento para sair daqui. E revestido mesmo dessa justiça e voar muito mais alto no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus! Em Romanos 5.1, diz assim, justificados. Como é que eu alcanço essa justificação de Deus? Diz assim, justificados. O quê? Por meio da fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando eu creio que Jesus morreu na cruz por mim, e o sangue dEle me purifica de todo o pecado, está pago. Entendeu? Está pago. Jesus já pagou. E eu creio isso. E tomo para minha vida pela fé, pela fé. Acabou Satanás a tua graça. Acabou o teu poder de acusar, de falar. Você está assim por causa daquilo. Está quebrado. Em nome de Jesus. Posso estar assim porque ainda não atingi o plano completo do Senhor. Mas não por causa do pecado, porque eu já sou justificado. Amém? Por causa do pecado não. Quem crê aqui que o sangue de Jesus limpa? Limpa a tua ficha. Eu não sei. Tem gente que a ficha sabe lá. É quilométrica. Simplesmente rasgou. Não sei o que você fez. Eu sei o que você quer ser daqui pra frente. E você crê que Deus vai te tratar assim? Acabou. Se vierem levantar o teu passado, você vai falar. Não tenho mais. Meu passado está lá na cruz do Calvário. Agora eu tenho presente e futuro com o Senhor. Quem crê assim? Levanta a sua mão. Fala assim. Em nome de Jesus. Eu sou justificado. Pelo sangue do Cordeiro. E eu saio daqui hoje. Pra não aceitar nunca mais. Nenhuma acusação do inferno. Satanás, hoje você está envergonhado debaixo dos meus pés. Você não amarra a minha vida. Não retém as promessas. Não me mobiliza mais. Eu saio daqui justificado pelo sangue de Jesus. Pra cumprir os propósitos de Deus. Recebe esse poder. Recebe essa liberação. Recebe essa limpeza. No nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Paulo. Apóstolo Paulo. Ele trata a justificação assim. Através do sangue de Jesus. E o apóstolo João. Em 1 João capítulo 1. Fala assim. Se alguém disser que não tem pecado. É mentiroso. E o Espírito de Deus não habita nele. Mas se confessarmos os nossos pecados. Ele é fiel e justo para nos purificar de todo o pecado. E nos libertar de toda a iniquidade. O que é iniquidade, queridos? Iniquidade é efeito colateral do pecado. Como assim? Como assim? A pessoa adulterou. Não adultera mais. Mas tem uma vontade que só o sangue de Jesus. Esse efeito colateral. Que a pessoa continua adulterando na mente dela. É que o Senhor quer te livrar. A pessoa errou. Não está errando mais. Mas fica pagando o erro para o resto da vida. Para o resto da vida. Estou pouco pé na quina. É o erro. Chegou atrasado, não deu certo? É o erro. Não sei o que, não deu certo? É aquilo. O sangue de Jesus tem poder. Você está limpo. Limpo. E nenhuma acusação há para aqueles que estão em Cristo. Jesus. Amém? Está quebrado. Romanos 8.1 diz assim. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Depois, no versículo 33, diz assim. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. E quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu. Aleluia. Ou antes, quem ressuscitou. E o qual está à direita de Deus Pai. Fala, aqui não. Esse é meu. É lavado, remido com o meu sangue. Senhor, Deus Pai. Eu quero dar testemunho que ele é lavado e remido com o meu sangue. Eu quero dar o testemunho que ele é lavado e remido com o meu sangue. E ninguém vai acusar aqueles que eu comprei com o meu sangue. É assim que Jesus intercede. Receba o poder dessa intercessão. Receba a visão desse amor de um salvador que continua te salvando a cada segundo da tua vida. Que continua intercedendo a cada segundo da tua vida. E aqui diz assim, quem nos separará do amor de Cristo? Quem vai ser? Será a tribulação? Você vai deixar essa tribulação de separar do amor de Cristo? Porque Ana deixou. Ana deixou a situação de esterilidade separá-la do amor de Deus. Dentro da casa de Deus e separada. Ontem eu estava conversando com o meu neto, com o Tete. E ele pegou... Não sei se ele está... Ele foi... Não, como é que era o negócio? Ele queria jantar ou ir para algum lugar. Ele falou assim, vovó, posso ir em tal lugar? Eu falei, ô Tete, agora que a gente está perto, você vai ficar longe? É, né vovó? Quando a gente está perto, a gente pode ficar longe. Eu falei, quando a gente está perto, mesmo assim a gente pode dar um jeito de ficar longe. Quando a gente está longe, não tem jeito de ficar perto. Mas quando a gente está perto, tem jeito da gente ficar longe, Tete. Não vamos ficar perto, perto. Para combinar. Já que a gente está perto, vamos ficar perto. Porque quando a gente fica longe, não vai dar para ficar perto. Ele ficou... Ele é super inteligente. Já começou a fazer um trocadilho, arrumou uma musiquinha e enfim. Querido, você está perto de Deus, não fica longe, pelo amor de Deus. Você está aqui, você está na casa do Senhor, toca no Senhor, recebe da graça de Deus, você é cheio do Espírito Santo, não deixa nada te afastar do amor de Deus. Nem tribulação, nem angústia, nem demônio, nem nome, nem nada que nada te afaste do amor de Deus. Você é lavado, justificado, você é amado. Quando a gente encontra alguém que a gente ama, a gente não fica pensando assim, ah, você já falhou comigo. Ah, você fez isso de errado. A gente fala, que bom que eu te vi. E a palavra, o desejo, o coração, a abertura de Deus para você, sabe o que é? Venham, vocês estão na minha casa. Entrem, sentem na minha mesa. Se alimentem, porque vocês estão justificados. Pelo meu sangue. Ah, aleluia. E eu tenho um banquete preparado para você. Amém. Eu tenho coisas grandes para você. E você vai sair daqui nesse primeiro domingo de fevereiro, livre para viver o bem do Senhor. Nada, nenhuma acusação há. Levanta tua mão e fala assim, Nenhuma acusação há sobre mim. Que estou em Cristo Jesus. E que não ando segundo a minha carne. Mas ando segundo a fé que eu tenho em Jesus Cristo. Aleluia. Liberado. Liberada no nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Ah, pelo poder do sangue nós somos justificados para a salvação eterna. E essa justificação faz com que a gente esmague Satanás debaixo dos nossos pés. Se inimigo já vinha trabalhando em você, falando assim, Olha, você está passando isso por causa daquilo. Hoje mesmo o Senhor está esmagando a Satanás debaixo dos teus pés. Se você está passando por isso e vê essa situação, faz um ato profético. Fala Satanás, você está debaixo dos meus pés. Eu sou lavado, justificado pelo sangue de Jesus. Não por merecimento, mas por graça. Por graça. Aleluia. Pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós. É dom de Deus. Aleluia. Recebe esse dom da graça sobre a tua vida. No nome de Jesus. A justificação dos nossos pecados vem quando nós entendemos que apesar de todas as lutas, nós continuamos sendo amados de Deus. No começo do meu ministério, logo no começo do meu ministério, quando eu passava por dificuldades, eu falava assim, Mas Senhor, como é que eu vou orar, sendo que eu estou passando por dificuldades? Depois, quando o Tide perdeu os dois rins, eu falava assim, Senhor, como é que eu vou orar por cura? Se o meu filho está com doença, está enfermo, como é que é? E o Senhor, travou. Travou. Aquele mover, eu amo ver pessoas curadas, queridos. Amo ver pessoas curadas. É difícil o lugar que eu vou que não tenha uma pessoa que já não foi curada. Através do ministério que Deus me deu. E como é que é? E o Senhor falou comigo, olha, você tem agora uma maior compaixão do que antes você tinha. Porque agora você sabe o que é passar por uma enfermidade, o que é passar por um dia de hospital, o que é passar por um, até breve, uma despedida, você tem uma maior compaixão, você não é a gripe, você não é o vírus da gripe, você pode estar gripada, mas você não é o vírus da gripe. Amém, querido? Você não é esse problema que Satanás falou que você é. Ah, pode estar desempregado, mas você não é o desemprego. O Senhor tem a porta para a tua vida. Pode estar passando por uma tribulação dentro da sua casa, mas você não é a tribulação. Você é o mais que vitorioso que o Senhor tem um plano para a tua vida. Pode estar passando por um dia de enfermidade e por um dia de perder tudo, mas você ainda continua sendo amado de Deus. Amado de Deus. Escolhido de Deus. Quando Jó enxergou isso, depois de ter perdido todos os filhos, o que ele fez? Nada. Foi um levante do inferno na vida dele. Porque Satanás queria derrubá-lo de qualquer forma. Depois de ter perdido todas as casas, os bens, os filhos, num dia só. Não sei nem que dor que é essa. Ainda ele tinha tumores externos. Tumores que saiam pus dele. Com vermes, ele falava. E ele se coçava com um caco de telha. Meu Deus, não é possível. Essa pessoa deve ter feito alguma coisa, gente. Para o ser humano é muito complicado. Você achar que alguém, todas essas desgraças sucessivas e não fez nada. Mas Deus tinha, ainda assim, um propósito. Deus ainda tem um propósito. Levanta a tua mão e fala, Deus tem propósito na minha vida. E eu não vou deixar nada me afastar do amor dele. Nada. Ainda que o meu raciocínio humano queira me prender, me amarrar, me acusar. Está quebrado em nome de Jesus. Hoje eu me liberto. Se liberta, querido. Se liberta. Levanta a tua mão para o céu. E aquilo que inimigo tem te acusado, eu falo, hoje eu me liberto disso. E vai falando. Hoje eu me liberto disso. Me liberto dessa prisão do inferno na minha vida. Dessa acusação do diabo na minha vida. Eu estou colocando diante do teu altar, Senhor. Me livra. Me lava. Me justifica. Me cobre com teu sangue. Em nome de Jesus, eu declaro você é livre. Assim como Jó se levantou. O Senhor hoje te fala, eu te levanto para ser bênção. Nessa situação que você está, eu vou te usar para mudar a história. Eu vou te usar para ser uma bênção. Eu vou mostrar a minha glória na tua vida. E verão a minha justificação em você. E receba esta palavra no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. E Jó falou, Senhor. Como é que é? É impossível. Eles falam que eu errei, mas eu não errei, Senhor. E ele falou, está na hora de eu te justificar, Jó. Está na hora de eu te justificar. Levanta. Levanta. Faz um altar. Oferece uma oferta. E ora por todos os teus acusadores. Senhor. Não consigo nem ficar de pé. Jó. Se você quiser. Eu vou mostrar a minha glória na tua vida. Fala. Porque eu vou falar. E o Senhor falou. Tragam a oferta. Ajudem no altar. Porque vocês. De vocês eu não ouço a oração. Mas do meu servo eu vou ouvir. Deus vai ouvir a tua oração. E isso vai ser justiça na tua vida. Você vai orar. E vão saber que você é servo de Deus. Aqueles até que te questionam. Vão ver a tua oração atendida. E vão se dobrar. E vão se curvar. Hoje o Senhor fala. Levanta. Oferece sobre o meu altar a tua oferta. Porque eu te justifico. Amém. Eu te justifico. Glória a Deus. Aleluia. Em nome de Jesus. Em terceiro lugar. Deus nos tira da forca do inimigo. Para nos purificar de todas as injustiças. Houve um homem mordecai. Que foi levado cativo para a Babilônia. E lá na Síria. Ele era um príncipe. Então ele ficava jogado nas escadas. Ali. E ali o primeiro ministro quando passava queria que todo mundo se curvasse. E todos tinham muito medo porque ele era um homem muito ruim. E só que mordecai não se curvava. E aí então aquele primeiro ministro teve ódio porque mordecai era um servo de Deus. Quantas vezes a gente é odiado porque é servo de Deus. Quantas vezes pesam mais porque é um servo de Deus. Quantas vezes somos injustiçados porque somos um servo de Deus. E mordecai continuava na sua integridade. Na sua integridade diante do Senhor. Servindo ao Senhor. Quantas vezes você é questionado aí. O que adiantou você servir a Deus? Olha o que que deu. E aí a tua igreja cadê? Ah e Deus? E não sei o que. E pê pê pê. Eu quero colocar uma palavra sobre você. Que está em Lamentações capítulo 3 que diz assim. Bom é esperar no Senhor e isso em silêncio. Aleluia. Bom é esperar no Senhor e isso em silêncio. Porque aquele que vem virá e não tardará. Fica na tua integridade. Porque Deus vai te justificar. Olha para a minha vida. Olha aqui. Olha bem aqui. Se o Senhor justifica ou não justifica. Deus é um Deus que justifica. Deus é um Deus que tem glória da segunda casa para derramar sobre você. Deus é um Deus que vai fazer com que as mentiras, o ódio, as vergonhas que Satanás impôs sobre a tua vida. Recaiam sobre as pessoas que falaram sobre as situações que se levantaram. Em nome de Jesus. Porque aquele primeiro ministro armou uma forca. Armou uma forca. Um dia que ele ficou tão irado com Mordecai e falou. É hoje que eu mato. De noite, ele construiu uma forca e entrou com tudo no palácio do rei para pedir a cabeça de Mordecai. Quando ele entrou no palácio do rei, depois você lê no livro de Sérgio, para pedir a cabeça de Mordecai, o rei tinha perdido o sono. Pediu para começar a ler as coisas que ele fez. Aí apareceu lá. Olha, um dia teve um complô contra o Senhor e um homem chamado Mordecai. Ele denunciou. A gente foi apurar e realmente iam matar o Senhor. Ah é, o que eu dei para ele? Nada. Nada. Não, eu preciso dar alguma coisa. Nessa hora que ele falou, preciso dar alguma coisa, quem que entra? Amã. Tudo bem, rei? Tudo bem. Oh, Amã, você chegou em boa hora. O que eu poderia dar, honrar alguém? Como que alguém se sentiria honrado pelo rei? Bom, o Amã já era rico. Já era primeiro-ministro. Faltava só o que, queridos? Faltava só botar a roupa do rei, usar a coroa do rei, usar o anel do rei, andar no cavalo do rei. Ele falou, ah, faz isso aqui. E faz assim, pega o cara mais importante do teu reino e manda puxar o cavalo e dar várias voltas na praça. É assim que Deus faz com o homem a quem Deus quer honrar. É, Amã, você acha isso uma boa coisa? Ah, acho, então vai e faz isso. Exatamente, mas não deixa faltar um nada para Mordecai. Ai, 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 ai. Queridos, tem um departamento de humor lá no céu. Tenha certeza que tem. Eu aposto, nós já concluímos que existe um departamento de humor lá no céu. Os planos dos ímpios vão ser frustrados. A sorte do ímpio não prevalecerá sobre a sorte do justo. Há tempo de sofrer injustiça, mas há tempo de ser justificado. E esse é o tempo de ser justificado por Deus. Receba esse poder, receba este alívio e receba este envio. Porque o Senhor, no lugar da tua vergonha, vai te dar dupla honra neste mês. Você vai ver o Senhor te justificando. Liberando a tua vida. Dando testemunho de você. E a forca que armaram para você, essa. Você vai ver aqueles que armaram e se enforcando nela. Porque você está debaixo da benção de Abraão. Ah, aquele que te abençoar vai ser abençoado. E o que te amaldiçoar vai ser amaldiçoado. Receba esta palavra no nome de Jesus. Vamos curvar as nossas cabeças. Você que entrou aqui e quer viver essa justiça. Você precisa disso para ter a tua vida liberada. Liberada dos pecados. Liberada dos erros. Liberada das omissões. De repente você podia fazer sim. Alguma coisa. Mas você estava tão drogado. Você estava tão arrebentado. Que você não fez. E Satanás te acusa dia e noite que você não fez. Porque por tua causa, outras pessoas foram prejudicadas. E você quer viver essa justificação. Precisa sair daqui. Na verdade dessa palavra. Levanta tua mão para o céu. Eu quero orar com você. Levanta tua mão para o céu. Eu estou vendo. Eu estou vendo. Eu estou vendo. Vamos todos ficar de pé. Você que levantou tua mão para o céu. Vem aqui na frente. Eu quero orar com você. Eu não sei se você está convertido ou não. Venha na frente. Eu preciso orar com você. Nós vamos te ungir com óleo. Por favor, não filme ninguém aqui. Só de costas, tá? Saia do teu lugar. Vem aqui na frente. Eu quero orar por você. Porque Satanás não vai mais amarrar a tua vida. Não vai mais prender a tua vida. Deus vai te dar um tempo novo. De repente, você errou. Você pegou. Ou mesmo foi injustiçado. Deus vai te justificar. Deus vai te justificar. Você não aguenta conviver com essa injustiça. Mas o Senhor vai dar um tempo novo. Amém? Amém? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você vai voltar a ser saudável. Amém? Sabe? Quando você tem um peso desse na tua vida. Parece que vai definhando até a tua carne. A tua alma. Satanás põe enfermidade na tua vida. Está quebrado em nome de Jesus. Amarra a tua história. E eu quero também falar com você. Que está me assistindo agora. Em nome de Jesus. Se o inimigo tem amarrado a tua vida. Você se acha imperdoável. Ou você se acha injustificável. É mentira. Deus mandou o seu único filho. Para pagar por isso. Mas bispa, eu errei. Mesmo sabendo. Bom, em 1 João diz que quem não tem pecado. É mentiroso. Você foi fraco. Ou você andou na carne. Agora. Pede limpeza. Se arrepende. Que Deus vai mudar a tua história. Depois. Faça uma campanha de 7 semanas aqui na casa do Senhor. Venha. Que é o que eu vou falar aqui para eles todos. Repita essa oração que eles vão fazer. E orando por eles. Eu também vou orar por você. Você também pode ligar para o nosso SOS da vida. Onde pessoas vão orar com você e te ajudar. 3,5,0,0,12,45. 3,5,0,0,12,45. Você que está aqui no altar. Põe a mão no seu coração. Fala assim. Senhor Deus. Na autoridade do nome de Jesus. Eu preciso sair daqui. Vivendo essa justificação. Vivendo esse milagre, Senhor. Vivendo essa cura, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Me limpa. Me purifica. Me perdoa. Me justifica. Dá um testemunho, Senhor. Que eu sou teu. Eu tomo posse. Dessa palavra. Que eu saio daqui. Para um tempo novo. Eu vou ver a tua justificação. Não por amor a mim. Mas por amor a Jesus Cristo. Que eu declaro. Que é o meu único Senhor. E o meu único Salvador. Eu tiro, Senhor. A minha vida. Meu destino. Das mãos do inferno. Das mãos do acusador. E declaro. Que eu sou só seu. Só seu. Vem e toma o teu lugar. Vem e reina na minha vida. Vem e libera a minha história. No nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos orar por eles. Senhor. Tem misericórdia. No nome de Jesus. Toda obra do inferno. Que amarrou essas vidas. Todo poder das trevas. Que tem destruído. Um. Dois. Três. Sai agora. Sai agora. Também daqueles que estão nos assistindo. Todos aqueles que se entregaram para uma enfermidade. Você está agora num leito de hospital. Num leito de cama. E acha que você não pode nunca mais ser feliz. Está quebrado isso. Está cancelado. Eu quebro essas sentenças. Eu quebro esses grilhões do inferno na tua vida. Você é livre. 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 Pelo sangue de Jesus. Perdoado. Pelo sangue de Jesus. Liberado. Pelo sangue de Jesus. Recebe agora esse perdão. Essa liberação. Essa nova vida. Sai daqui liberto. Para viver restituição. Justificação de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus queridos. Aleluia. Livre. Mediante a fé. Amém. Você vai crer nisso. E vai andar pela fé. Não é pelo que você sente. Se o inimigo vier. Você vai falar. Acabou. Acabou. Ali no altar. Acabou. Amém. Em nome de Jesus. Gostaria que vocês fossem até ali. Nós vamos anotar o nome de vocês. E dar um livro de graça. Está bom. Esse pão. Esse envelope. Fala Senhor. Eu me alimento dessa palavra. Eu tomo posse da tua justificação. Em nome de Jesus. Eu saio daqui Senhor. Para viver cada um destes milagres. Eu tomo posse Pai. Da liberação da vida. Dos meus queridos. Que estão presas. Que estão amarradas. Justifica pelo teu sangue Senhor. Ouve a minha oração. Fala. Eu tomo posse da liberação. Da saúde. Eu tomo posse da liberação. Da cura. Tomo posse da liberação Senhor. Oh. Do suprimento. Rabacata. Aralamaxaia. Oh. Na autoridade do nome de Jesus. Aquele que entrou enfermo aqui. Hoje o Senhor cura. O Senhor remove os tumores. O Senhor remove as doenças cardíacas. O rabacata. Aralamaxaia. É Ele que derrama o sangue sobre os teus ossos. Ele é mexer e alamaxeia. Que quebra as sentenças que te são contrárias. E é Ele que diz. Eu te justifico. Ribarabaxaia. Tenho te gravado nas palmas das minhas mãos. Sou eu o que te consola. O que te animo. Sou eu que abre as portas. Por amor do meu nome. Farei a minha glória manifestar na tua vida. Refuseba essa palavra profética. Comamos no nome de Jesus. Levanta esse cálice comigo. Fala Senhor. Nós brindamos. A salvação. O perdão. A justificação. E celebramos Senhor. A tua misericórdia. Saímos daqui. Justificados. Pelo sangue de Jesus. Para cumprirmos os teus propósitos. Para manifestarmos a tua glória. Por onde quer que formos. Ó morte. Onde está a tua vitória. Ó inferno. Onde está o teu aguilhão. Tragada. Foi a morte pela vida. O meu Redentor. Aleluia. Bebamos. Aleluia. Aleluia. O som da festa vai subir. E a sua glória descerá. O som virá o novo som. E aleluia. O som da festa vai subir. O som virá o novo 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 som virá o som virá o novo som virá o 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 som virá